Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é a justiça? O que é a paz? O que é o domingo? Jesus explica que ele ... Então eu quero saber assim, o profeta Isaías nomeou o livro do profeta Isaías Jesus realizou o evangelho na Vê e a domingo na Colia, no da São Mateus Jesus cura em matandélic matandélic não é lá hoje de matandélic físico mas vemos matandélic espiritual ou cegueira espiritual atu ita bele haré Jesus cura em matandélic cegueira espiritual atu ita bele haré na maromagnia furak irra nina criação no irra nina criatura sira irra ema nebe lorong lorong ita rassoro no ita lida irra ne na maromagnia beleza beleza nebe o profeta Isaías diz a beleza do carmelo e a fertilidade do xarom vida nebe na maromagnia glori mai atu ita coco e curamos ita nina tilum diuk tilum diuk lá hoje de tilum diuk físico mas be tilum diuk espiritual atu ita rona ne maromagnia fuan no tau irra prática no dar cristão ita rona Jesus nilia fuan no ita buka atu halau ia itani amores lorong lorong nian inu nemoj Jesus cura mudo atu ita bele koalia koalia lia nebeloz tamba deus e verdade ne maromagnia lia los koalia moj ni adomin tamba deus e amor então cura itani ibo atu koalia buat nebe edifica emana berona edifica itani mamal ensira atenta moris iha alegria idane alegria nebe mai hosinai maromag alegria nebe mai hosinai maromag ne duradoura alegria kak solok laos tamba ita iha materia mai beita hak solok tamba naim maromag adomi ita tamba naim maromag mai atu sui ita hosin buat hot hotu nebe lao ao contrari banai maromag neha vontade tamba ne maka orrin terceiro domingo ne maromag ita haré ne maromag neke bid nimei cura ita nia enfermidades ita nia mora siria nia cura mos lepra 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 ita lepra ne ita haré ita nia singkulit mai be karek itamozi lepra espiritual karek ita nia fuam na konu o odio karek karek ita nia fuam na konu o vaidadi karek karek ita nia fuam na konu o inveja karek karek ita nia fuam na konu nia karek 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 nia nia lepra nia 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 jesus mai jesus a kurek pa nia buku a tu haré se karek ma a sh nia nia la nia h Deus te abençoe e te abençoe. Também, semana a tempo advento nian, Ita reconhece. Ita reba Ita nian, kata Ita ema salanay, nomós Ita ema moras. Também, tempo nebe, convida Ita, atuhateke ba Ita ida ida gnyalaram, atuhateke ba Ita ida ida gnyafuam, aduhusu nai maromak, atuh nai maromak cura, so ni adet ma bele cura, ni adet ma bele soin, tamba ni amak Ita ni maromak, ni amai atuhalo buat sirane ma Ita. Ita ne, iha tempo advento Ita ne mos, reker Ita ida ida, atuh loke Ita ni afuam. Atuhu rekuñese kata, nai maromak, ni adet ma bele. Ita preciza, nai maromak ni akbit. Ita preciza ni ni ak, ni ni ak forza, ni be mai husileteng, mai husilalehan. Atuh tulung Ita, atuh sai ema ne be, lao tuir nai maromak niya ilas, ka nai maromak niya imajeng. Imajeng kata, ita haribai shpeilju, hanesang, hau ne hanesang loloj, naimaromak niyoan. Ita ne mak, naimaromak ken, ita idak, ita idak, ita idak, durante tempo advento, ita ne. Atuhu ne, ita celebra natal, hu haxolok. Haxolok, ita mai husil naimaromak, laoza haxolok, nebe mundo makfo. Mabe haxolok, nebe naimaromak makfo, kata haxolok ne, duradura. Ita ne, hau agradece, ba, ronanain, no harainain, jemen, tv, noradio, ea timor tomak. Nibih hamutu kuhau, ea momento, ita ne, tempu badak, ita, nebe ita, halo, refleksau, kona ba, neymaromak niya kbid, kona ba, neymaromak niya mai, atuhu, so ita. Tamba ne, la bele, la contempo. loke ita ne fuang, nomos loke ita ne liman, atuhu, haxolunai maromak ni bemai, hakara kakuak ita, hoa ni niya saudi. Jesus, po benção ba imi, ba imi nya servisu, ba imi nya familia, no ba ita ne arain, do ben, timor la rosae. Amém. Amém.